Durante uma obra viária em Brasília, os operários encontraram a primeira estaca da construção da capital. O Marco Zero foi o ponto escolhido pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa, que projetou o plano piloto para a demarcação dos principais prédios e vias da cidade. Era para ser apenas uma obra de rotina, mas se tornou uma descoberta. Esse pavimento de concreto aqui, que existe há mais de 60 anos na construção de Brasília, já estava com suas placas danificadas. Foi durante a primeira troca do concreto do túnel conhecido como Buraco do Tatu. Os operários se depararam com este selo e chegaram a ficar na dúvida se arrancavam ou não do solo. Quase que o Marco Zero da cidade se perdia de vez na história. O topógrafo que fez a marcação foi Jofre Mozart Parada, pai da Thelma. A gente sabia que existia, que ele estava apenas coberto. Mas agora vai ficar mais visível. Este historiador do Arquivo Público do Distrito Federal explica a função do Marco. O alfabeto das palavras é o abecedário e o alfabeto para construir uma cidade é um conjunto de estacas. E a primeira letra do alfabeto que constrói a escrita de Brasília no solo do Planalto Central, a letra A se chama Estaca Zero. É o coração do desenho do avião, inspirado no sinal da cruz projetado pelo urbanista Lúcio Costa. Da marcação foi possível, por exemplo, medir as distâncias para as sedes dos três poderes. Cerca de 150 mil motoristas passam pelo buraco do Tatu todos os dias. E assim como eu, que moro aqui na cidade há 14 anos, a maioria circulava por este trecho sem saber o que se escondia por baixo do concreto. Agora, o Marco Zero da capital federal ganhou o seu devido destaque e se tornou um novo ponto turístico. A história do passado e do presente dando-se as mãos para revelar uma nova página da história de Brasília. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.